Música Gente, pra quem não sabe, né, eu acabei de me apresentar pra vocês em língua de sinais, eu acho que foi mais ou menos, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre inclusão de crianças especiais e pessoas com necessidades especiais aqui no ADEC TV, e pra isso hoje nós estamos aqui com a Claudiane, Olá Carol, seja bem-vinda, e com a Cíntia, tudo bem? Cíntia Guerra? Cíntia Alexandre, Guerra é só a Cirlei. Cíntia, eu fiz mais ou menos, né? Fez certinho, fez certinho. Explica pro pessoal o que que eu fiz, o que que eu falei. Ah, esqueci também, eu vou apresentar a nossa igreja, né, não apresentei, nós somos da... Assim? Isso, isso. É, você deu um bem-vindo, né, mostrou o ADEC, né, bem-vindo ao ADEC TV, falou seu nome, né, Carol, e agora você fez o sinal da Igreja Assembleia de Deus. É. É, esse sinal, ele pega no antebraço, aqui, e faz o Deus, né, tem toda uma história, antigamente as mulheres usavam a blusa aqui, né, a manga vinha até aqui assim, e os homens a manga comprida, então foi criado esse sinal aqui pra Igreja Assembleia de Deus. Mulheres, homens, de Deus. Isso, de Deus. Muito legal. Eu tive que mostrar o ADEC, porque o ADEC não tem... Isso, o ADEC ainda não tem um sinal, né, que o surdo que ele cria o sinal, né, o ADEC, ainda a palavra ADEC, ela não tem um sinal ainda na língua de sinais. Ela ainda não tem, não, gente, mas ela vai ter sim. Vai. E a gente tá aqui pra falar dessa inclusão, né, Cláudio? Sim. Nós vamos falar tanto pra adultos, mas também nós vamos falar pra crianças, tá, chegando aí o Dia das Crianças, e tem um projeto aqui, que tá caminhando aqui na Assembleia, né, Cinti, Cláudio. Vamos falar um pouquinho desse projeto, Cláudio, o projeto da inclusão. Então, Carol, a ideia aqui na igreja é acolher essas crianças, né, com evangelização, com trabalhos, né, individuais pra cada uma, porque cada uma tem uma forma de aprendizado, né. E qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é trazer o aconchego, o amor e, principalmente, o evangelho. Eu acredito muito que todas as pessoas, elas podem conhecer o Senhor. Elas irão conhecer, mas precisam de nós, né, que a gente possa estudar, que a gente possa dar amor a essas crianças, às famílias. E a gente fala da criança, mas a gente não pode esquecer do adolescente, do adulto. Tem muitas pessoas hoje que estão em casas que gostariam de fazer parte da nossa igreja, de estar conosco, de cultuar o Senhor. Só que, às vezes, elas não entendem, né. Então, a gente precisa das línguas de sinais, né, Cintia? E também desse cuidado com as crianças, desde pequenininhas, elaborando, trazendo elas junto com as outras crianças do departamento. E é uma forma de amar, né. É, e quando a gente fala assim, né, Cláudia, você fala assim, e também é uma forma de acolher essas famílias. Sim. Porque não é um trabalho individualizado só com a criança, o adolescente ou o adulto que tem uma necessidade especial. É um trabalho que envolve toda a família. Toda a família. É um todo, porque uma vez que os filhos estão, né, na igreja, são acolhidos pela igreja, os pais também virão, né. Muitas das vezes os pais não vêm à igreja porque não tem com quem deixar a criança, né. Então, se eles veem esse cuidado, esse aconchego da igreja, e principalmente, a gente deve pontuar aqui, no caso das crianças, né. Sim. Aqui a gente não vai trazer as crianças para simplesmente ficar na sala, né, passando o tempo enquanto os pais estão no culto. Não. Elas também estão da maneira delas, né, conhecendo ao Senhor. A gente faz, a gente tem uma rotina, que a gente chega com as crianças em classe, aí a gente ensina a oração, a gente, né, passa o louvor para elas, a gente canta com elas, assim, e respeitando cada um os limites. A gente está iniciando ainda, né. Tem muita coisa para se aprender, tem muita coisa para somar na igreja, para passar para a igreja, para saber como a igreja também precisa de receber essa família. Eu acredito que os pais vão ficar, assim, gratos. E, assim, está tendo todo um cuidado, né, Cíntia, né, Cláudia. Tudo é feito, né, gente. Está sendo feito com estudo, com muitos profissionais, com gente com muita experiência. Então, vai ter uma sala preparada, vai ter as atividades preparadas de acordo com a limitação de cada criança. E, assim, vai desenvolvendo até ela se sentir totalmente inclusiva, né. Ela fazer parte da igreja, né. A ideia da sala é, primeiro, preparar a criança, porque, muitas das vezes, a criança, ela não sabe se expressar. Às vezes, o comportamento, ela não vai ficar na sala, conseguir ficar na sala com as outras crianças. A ideia é trazer a criança para uma sala adaptada para essas crianças. Professores que também vão adaptar todas as atividades, né, que a gente trabalha com os outros nas outras classes. E aí, na hora que a gente vê que eles estão se sentindo seguros, porque essas crianças precisam de se sentir seguras, né. E é um processo demorado. Demorado. É, leva-se um tempo, né, Cíntia. Não pode simplesmente só colocar no meio sem ter uma estrutura. De forma alguma. Aí, começa a inclusão, a hora que elas... Não, já começa a inclusão, porque eles estão no mesmo departamento. E depois, que se sentirem seguras... A inclusão, eu vejo que é desde o entrar na igreja. Que é o acolhimento, o sorriso, o direcionamento. Não é, Cíntia? Faz toda a diferença, né. Cíntia, e Cláudia, às vezes a gente fala assim, né, um projeto voltado para isso, e às vezes as pessoas pensam assim, Ah, mas não tem tantas pessoas com deficiência auditiva. Nossa. Não tem tantas crianças, assim. Tem muito mais do que a gente imagina. É só a pessoa olhar as estatísticas. Não é? Dá uma olhadinha lá no IBGE. As pesquisas do IBGE. Mas esse pensamento que eu falei não é verdade? As pessoas não têm noção do tanto que é necessário. As pessoas veem, as pessoas assustam. Aquele relatório que eu te passei, se assustou. Demais. Se assustou. A Cíntia, uma vez aí, que falou, também fiquei assustadíssima. Eu não fazia ideia de quantas pessoas tinha, né. E ali está, assim, a população do Brasil, né, que corresponde a 10 milhões de pessoas surdas ou com deficiência auditiva. E aquela outra que eu te passei é a nível global. No mundo, 2% de surdos conhecem Jesus. Nossa. Só 2%. Só 2%. Global. No Brasil, não dá 1%. Zero vírgula alguma coisa. E você pensa assim. Isso é muito sério. É um povo não alcançado. E você sabe que a nossa escola bíblica desse trimestre, esse trimestre, esse último trimestre, né, de 2023, vai falar sobre, né, a grande comissão. Eu já estava até estudando, porque eu vou dar aula. E... Isso é transcultural, né. Eu tenho que me adaptar para pregar o ID. Eu tenho que me adaptar à cultura ou à necessidade de cada povo, ou de cada um, de cada pessoa. E a gente esquece isso, Cíntia. Eu não sei se, né, para mim está tudo relacionado. Então, para mim falar de Jesus para uma pessoa que é deficiente auditivo, eu tenho que aprender a linguagem de sinais. É. E aquele que não conhece? E aquele que não conhece? Porque tem surdo que não conhece a Libras. Então, tem como eu me comunicar com ele? Tem. Tem como se comunicar com ele. Ele lê. Tem que aprender. Tem que... Tem surdo que não conhece a língua de sinais, então você vai falar com ele com mímica. Você vai fazer... É mímica mesmo. Entendeu? Então, assim, tem como alcançar essas pessoas. Mas eu vejo, assim, que cada um de nós tem que buscar essa... De adaptar ao outro. Eu tenho que buscar, né? Você já faz isso. É a empatia, né, Carol? É a empatia. Mas você está cumprindo o ID. Você está levando... É transcultural. Porque você está... O quê? Você aprendeu uma linguagem de sinais para falar de Jesus para essas pessoas. Conta-se qual que é mesmo aí... O índice que você falou que tem quantos milhões de surdos no mundo? Em porcentagem... Em porcentagem. Que conhecem a Jesus, 2% da população global. Global. E quanto que é a população global? De surdos eu não consegui, não pesquisei. Eu pesquisei só a nível do Brasil. Do Brasil são quantos? 10 milhões. 10 milhões. E quantos por cento no Brasil você pesquisou? Não tem 1%. Não tem 1%, não. Você está vendo? Tem muita gente. Para você trabalhar. Cadê o ID? Para nós trabalhar. Para nós trabalhar. Então, há uma necessidade também das igrejas... As pessoas, os próprios cristãos aprenderem a linguagem de sinais. É essencial, né, Carol? Porque se a gente é um só povo, né? Então, a gente tem que adaptar, ter mais empatia. E é tão bom chegar na igreja, o irmão passar, paz de Cristo. E como é que a gente faz? Se a gente não sabe os sinais. Se a gente não sabe, como é que é a paz de Cristo? O P. O P. Aí você faz paz de Cristo. Ah, tá. Ou a paz do Senhor. Do Senhor. Ah, muito legal. E são coisas assim, talvez o primordial... Todos deveriam saber, né? E causa um impacto, Carol? Causa. Se pelo menos cumprimentar, ou se despedir, ou agradecer... Só de chegar na igreja, e alguém fazer... Oi? Ah, isso é oi, oi. Tudo bem? Aí, tudo bem, todo mundo sabe. Joinha. Ok? Oi, joinha. Oi, assim? O olho deles muda. O olhar muda. É, o oi é o oi e oi junto. Aí você faz aqui, oi. Oi, joia. O olhar muda. Aí ele já tem aquela visão, nossa, ele sabe. Aí ele já diz, ah, já começa a falar. Aí você tem que... Aí você tem que... Ó, calma aí. Calma. Agora eu sou oi. Como diz o Tiago, calma, calma, calma. Tá vendo? O Cláudio, e assim, eu já fiz um programa, tem até lá no nosso YouTube, é assim? É aqui. Tem até no nosso YouTube lá do ADEC TV, do que o seu testemunho, já fiz um com a Cíntia sobre Libras, mas esse projeto, Cláudio, né, que tá no seu coração já tem muito tempo e que agora, né, tá começando a concretizar. É, pra quem não te conhece rapidamente, por que que esse projeto surgiu no seu coração? Olha, Carol, é, quando eu me converti, eu buscava, né, a cura do Tiago, né, foi como se, ah, se eu me converter, o meu filho vai ser curado. No primeiro momento foi isso. E quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu fui, assim, me relacionando mesmo com o Senhor e vendo o que é mais do que é isso. Não era a cura do Tiago, era a cura da minha família. Eu, Renato, Rafael, Tiago. Às vezes as pessoas pensam assim, mas que tipo de cura? A física, a mental dele? Não. É espiritual. É espiritual. E eu vejo assim, que eu passei muitos anos sem levar meu menino na igreja, ele ainda tem dificuldades, né, às vezes muita gente, barulho, a dinâmica de horários, como ele vai ser recebido. E eu ficava muito triste de deixar o Tiago pra trás, né, a gente vinha, eu, Renato e Rafael, e sempre assim, tendo alguém pra ficar com ele. E a gente vê a família pela metade, né, eu quero que meu filho esteja na igreja, que ele ouça, que ele participe dos cultos. E muitas amigas minhas, muitas conhecidas, passam pelas minhas situações. E então, é, comecei a orar, comecei a buscar, né, algumas pessoas que já fazem essa inclusão. Recebi um livro da Tia Alessandra sobre a inclusão na igreja. Assim que eu cheguei na igreja, ela falou assim comigo, olha, Cláudio, eu comprei esse livro, mas não li, não. Um beijo pra Tia Alessandra. Comprei, é pra você. Eu falei, amém. E aí eu fui lendo e eu achei sensacional a forma de evangelizar pessoas com deficiências mentais, né. E realmente, porque o Espírito Santo tem várias formas de falar com a gente, né. Então, por que não falar com eles? O Tiago entende muito bem. Exato. O Tiago hoje, se ele machucar, ele pega, faz a oração em pé de Papai do Céu pra curar ele. E quando ele afronta, assim, Tia? Ele afronta. Ele afronta. Aí ele lá vira pra gente e fica, Jesus amém. Jesus amém. Jesus amém. Ele já sabe a quem recorrer. Então, assim, eu acho lindo esse caminhar das crianças especiais, sabe. Ela nos encanta. Não é fácil entender uma criança, o comportamento dela. Muitas das vezes os pais ficam receosos, né, preocupados se a criança vai adaptar, se vai acontecer algum comportamento, né, não legal. Mas a gente é mãe, é cristã, né, a gente se coloca no lugar do outro e a gente quer cuidar e evangelizar dessas crianças. É muito importante e é muito lindo ver, né, o resultado. Hoje a gente entra em classe com a aluna que a gente tem, né. Como ela evoluiu, ela já tá entendendo a oração, ela já espera a gente orar, a gente agora tá ensinando o nome dos pastores, pra ela ter a referência e saber quem é o pastor dela. Então, vale a pena, Carol. Já vi ela dançando lá na frente, ela não ia, né. Isso, ela começou a dançar na frente com as outras crianças. A intenção é trazer as famílias, todas, os irmãos, que muitas das vezes, né, são esquecidos. Porque o outro demanda mais cuidados. Então, os irmãos vêm, né, com algumas carências, fragilizados, então eles precisam de cuidado. Então, foi por isso que a gente procurou todos os departamentos da igreja, não só o infantil, né. A gente procurou ela, a gente procurou também o ciclo de oração pra entrar, né, em oração e intercessão pra esse projeto. O que a gente quer abraçar é a família toda. E esse projeto tá também mesclado com o projeto da linguagem, é língua de sinais. Língua de sinais. Língua de sinais. É junto, né. Não tem como separar. Não tem como separar. Nós temos mais aí dois minutinhos, Cíntia, tá junto, não tem como separar. E vai começar a ter aulas aqui na igreja? Então, a gente tá, né, o projeto é de começar um curso, né, porque a gente precisa aprender o básico, precisa aprender pra receber esse povo na igreja, sabe, pra eles verem, olha, ele sabe falar comigo. Porque a gente pensa assim, ah, mas será que tem necessidade? Aí a gente olha pra, pensa na gente, você tá indo fazer uma viagem num país que você não conhece. Ah, isso aí você não sabe falar. Uma língua que você não domina. Você passa perto. Você passa perto. Em todos os sentidos. Agora, imagine esse povo, né, são os brasileiros que estão fora do país. Estão dentro e fora ao mesmo tempo. Imagine como que é a vida desse povo. E precisa de gente também pra fazer as transmissões ao vivo, até pra eles aqui na igreja, porque é, por exemplo, se for só você, um culto inteiro, é muito pesado. É cansativo. Tem que ter um... Tem que revezar, tem que ter um revezamento. Porque é muito puxado. E, né, Deus tá nesse... Deus está, o projeto é dele, né, é dele, é do reino dele. É, meninas, eu vou despedir aqui, daqui a pouco a gente, né, no final a gente faz o encerramento, no segundo bloco eu vou conversar um pouquinho com as professoras. Ah, e no mês de outubro a gente vai fazer o primeiro culto das famílias atípicas aqui na Assembleia. Quando vai ser? O pastor Gilberto tá pra definir a data, mas se não me engano bem, é dia 29 e a gente vai trazer uma mulher de Deus que tem uma experiência tremenda com crianças e vai ser um culto maravilhoso. E nós vamos anunciar, fica aí nas nossas redes sociais. E a gente vai anunciar antes, porque vai ser um prazer receber todos que quiserem aqui na igreja. Né, Cláudio? Beijinho. Elas vão continuar aqui no estúdio e daqui a pouco nós vamos conversar com duas professores. Até daqui a pouco. Até no segundo bloco. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo pra você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Estamos de volta no segundo bloco aqui do podcast do ADEC. Que no primeiro bloco nós conversamos com a Cintia e com a Claudiane a respeito do projeto de inclusão aqui das crianças e pessoas com necessidades especiais. E agora estou aqui com a Rafaela e com a Luciene. Bem-vindos. Tudo bem. Tudo bem? A gente estava conversando sobre esse projeto, né? E vocês fazem parte desse projeto, como toda a igreja. O projeto está começando aqui, onde a gente congrega, né? Pela ADEC Central. E depois o projeto vai se expandir, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para todo o nosso campo. Mas, Rafa, é... Luciene, eu sei que você trabalha muito tempo com crianças. Tem quase 25 anos. Departamento infantil. Quase 25 anos. E, Rafa, eu sei que você é formada em pedagogia, mas você fez uma especialização... Em neuropsicopedagogia. E você já trabalhou... Isso, fui assistente educacional. Com essas crianças... Com criança BCD. Uhum. E agora vocês estão aqui junto com a Claudiane, né? Com o presbítero Wellington, com o pastor Gilberto, com o pastor Eliseu, né? Com o departamento infantil nessa... Nesse projeto. Nesse projeto lindo. Exatamente com eles, né? Lindo. E como que está sendo a experiência na sala de aula com essas crianças? Olha, nós abraçamos esse projeto com muito carinho, né? Nós acreditamos que tudo acontece. Primeiramente, vem no nosso coração, mas nós entendemos que primeiro vem no coração do Senhor, né? E assim, é um desafio, cada dia é uma experiência diferente, cada dia nós aprendemos com as crianças, cada dia elas vão aprendendo habilidades diferentes. E assim, o Senhor tem nos sustentado. Por enquanto, nós estamos com o Antônio e com a Luísa. Mas tem mais, né? É, tem sim, nós estamos aguardando mais. Estamos aguardando. Está sendo tudo preparado, né? A salinha especial para eles. Mas é muito gratificante. Você também fica com eles, né? Fico com eles. Eu, no princípio, comecei a ficar com a Luísa, né? E hoje, né, Rafa, nós estamos vendo, assim, como que ela se está desenvolvendo, né? No princípio, ela ficava debaixo da mesa, não queria comunicar com a gente, você entendeu? Então, nós estamos vendo, dia após dia, o desenvolvimento dela, né? A adaptação que ela está tendo. E nossa também, né? Porque a gente vai aprendendo com eles também, né? Eu vou aprendendo, tem muito material, né? Muito curso, tem muita informação já, né, Rafaela? Não é um projeto que está sem uma estrutura. É um projeto que está todo embasado. Como é que chama, gente, que estão fazendo anamnese? Isso. Acertei. Isso, é isso mesmo. Anamnese da criança. No caso, para receber essas crianças, nós precisamos saber a que pé que está. Qual que são as suas limitações, como que é o comportamento dela com a família, na escola, se ela tem alguma dificuldade mesmo sensorial. Então, a anamnese vem para isso mesmo, para a gente correlacionar e realmente ver o que que essa criança vai precisar, o que que nós vamos trabalhar. Onde que nós vamos adaptar para ela entender mesmo a palavra do Senhor. E, Luciene, Rafa, e fora essa anamnese, vocês também, através dessa, quer dizer, dessa anamnese, vocês também conhecem a família. Que dificuldade a família está tendo? Porque muitas vezes, as famílias, por falta de informação, de estrutura, de apoio, também estão debilitadas, estão fragilizadas, estão até doentes, né? É verdade. Vocês também vão trabalhar as famílias. Isso, isso. Realmente, incluir mesmo essas famílias, que por muitos anos, é igual as irmãs já falaram, que não se vê essas crianças. E tem. Quando você chega nas escolas, tem essas crianças. Lá, ia na igreja. Cadê? Onde que está? Onde que estão essas famílias e essas crianças? Então, já que o evangelho é para todo mundo, nós precisamos alcançar, realmente, famílias e essas crianças. Nós temos que adaptar. Temos que abraçar. Abraçar. Essa família, né? Porque... Não adianta fazer só com a criança. Tem que ser tratado o todo. O todo. Eu acho que... Gente, não tem ninguém perfeito, né? A igreja é feita de um monte de gente imperfeita. Hoje, eu estava lendo a palavra lá em 1 Coríntios. E, se não me engano, 12 e 12. Falando, a igreja é um corpo. Um corpo. O corpo tem várias partes, né? Uma mão, às vezes, não é igual a outra. E a igreja tem que ter consciência disso. Se você tirar o dedo menininho do corpo, ele faz muita falta. Faz falta. Por menor que seja, faz falta. Mas isso que eu estou falando, não tem ninguém imperfeito. Mas a igreja, eu acho que muito mais precisa mostrar essa empatia. Mas a igreja está precisando de informação também. Às vezes, falta informação. Informação. Às vezes, as pessoas não fazem por falta de informação, por não saber? Por não saber. Eu creio que é. Eu acho que, às vezes, muitas vezes, é por um olhar diferente. Realmente, assim, de procurar mais se informar. Realmente, ter empatia. É você olhar de um jeito, de um jeito. E saber que elas entendem de um jeito diferente. Elas escutam de um jeito diferente. E, muitas vezes, o diferente, a gente tem a mania de dar repulsa naquilo. Não, não vou aprender porque é diferente. Para quê? Eu vou aprender aquilo. E, muitas vezes, é um pouco de falta de buscar mesmo. De conhecimento. De informação. E um pouco de empatia também. De empatia. É de se colocar no lugar do outro. Se fosse meu filho. Na verdade, até quando, como cristão, como pessoas, como seres humanos, quando a gente encontra com qualquer criança ou pessoa com uma dificuldade especial, a gente tem que ter um olhar de empatia, né? A gente tem que ajudar a ceder. Não é que você vai tratá-la diferente, mas na necessidade dela, você tem que ajudar sim. Você tem que ceder. Você tem que observar. É porque, às vezes, a falta de empatia, você pode causar um problema muito grande. Um sorriso com uma criança dessa faz uma diferença. É entender também que é um processo, né? Porque, no caso, a criança, às vezes, a gente, mesmo como profissional, às vezes, como professores, o que a gente quer? Que a intenção da gente realmente é incluir no corpo de Cristo. Nós queremos incluir. E, às vezes, aquela pressa que nós temos, às vezes, acaba atrapalhando esse processo. Porque a criança, ela tem o seu jeito de adorar. Sim. Como nós, cada um, temos um jeito de adorar, a criança também, ela vai ter aquele seu tempo, aquele seu modo de adorar. Às vezes, às vezes, a gente quer incluir ela, não. Ela tem que estar lá na frente. Às vezes, o que ela realmente quer, o que ela precisa naquele momento, é estar no seu canto, escutando a palavra do Senhor, orando naquele cantinho dela, lendo ali no cantinho. E essa que é a nossa dificuldade mesmo, de incluir. De entender. E de entender que é no tempo dela. Ensinar. Na verdade, o que a gente precisa mesmo é dar esse suporte devido pra ela. Ensinar, explicar, no tempo dela. E, realmente, a igreja, nós estamos aqui, realmente, pra dar suporte. Suporte pra família, suporte pra criança. A gente estende a mão e deixa ela vir pegar a nossa mão, né? No tempo dela, né? A gente não pode exigir aquilo que ela não tá ainda preparada pra dar. Ah, e nesse ponto que vocês falaram, eu pergunto assim, quando a gente fala de inclusão, a gente fala assim, não, então eu vou pegar aquela criança com necessidades especiais, eu tenho que pôr ela lá no meio das outras. Então, por que vocês estão preparando uma sala separada? Aí, né, eu quero que vocês falem, você já falou um pouquinho o porquê, né, Rafaela, agora, mas é porque tudo tem um processo. Isso, é realmente, aí, igual ela falou, a adaptação. Nós queremos, assim, o coração da gente é ansioso, é realmente vê-la lá na frente, com todo mundo, mas a gente tem que entender aquilo que é realmente a necessidade dela no momento. Conversando com a família, né, a família também entendendo, porque tem casos que a própria mãe fala. Não, eu ainda não tô achando que ela tá pronta pra estar numa sala, às vezes, porque a gente quer que, ah, é pra cantar, é pra bater palmas. A família, às vezes, tem receio, né? Às vezes, ela quer estar naquele momento, ela de mais silêncio, de muita coisa sensorial, às vezes, ela não quer naquele momento. Muita informação, às vezes, atrapalha. Mas nós vamos colocando, assim, de pouco a pouco, nós vamos realmente incluindo, trazendo mais crianças pra sala, é realmente o processo mesmo de estar... Ela tem que ir adaptando com o ambiente. A partir do momento que ela vai se adaptando com o ambiente, vendo toda a dinâmica, se sentindo segura, ela vai, ela mesmo vai se incluindo, vai se soltando. Isso. E elas são muito inteligentes, né? Demais. E como? São muito inteligentes. E tem muitas famílias, Rafaela, que as crianças, que ainda falta a aceitação? Com certeza. As crianças podiam estar muito mais desenvolvidas. Com certeza, com certeza. Às vezes, nem vêm pra igreja, porque, às vezes, o pai não procura um diagnóstico, a família não aceita. Fala que não é nada. É, que, às vezes, é pirraça. Eu conheço famílias que até sentem vergonha. Pois é. De estar num ambiente, o filho, às vezes, aprontar, você tá entendendo? Assim, não é aprontar. Às vezes, assim, ficar irritado pela, né? Algum barulho mais forte, alguma coisa que ele não tá acostumado. Do padrão. É, e a família, assim, tem aquele receio de ficar, assim, envergonhado. É, por isso que, às vezes, a gente, como igreja, a gente tem que ter um olhar de misericórdia mesmo. Às vezes, você vê uma mãe correndo atrás de uma criança, e tem mães que têm tanta vergonha, eu já ouvi falar, não sou mãe ainda, mas eu já vi muitas mães falando que são sozinhas. Tem muitas pessoas que julgam. Isso, às vezes, mães que ficam mais na parte de trás, ou que, às vezes, o menino corre muito. Eu já vi muita gente na igreja falar, ela não educa, ela não ensina em casa, mas não sabe o que tá por detrás daquilo, né? A gente não sabe o que tá por detrás, né? Isso. E, às vezes, você não pode julgar, a gente tem que ter empatia, porque trabalhar a família, justamente, eu falo assim, olha, é tirar também esse processo, você não precisa sentir vergonha. Isso. Mas isso também tem que começar na gente, né? Não julgar, não olhar com repreensão. Você falar de Jesus pra pessoa, e depois você tem que cuidar, não é? Não é só falar, né? Tem que cuidar. Ou, às vezes, naquele momento, se oferecer ajuda também, não é? Quer que eu fico com ele um pouquinho? Ou quer que eu pegue uma água? Ou chegar na mãe, não, você não tá sozinha atrás. Porque eu já vi muitas mães falarem que realmente se sente sozinha. Porque eu venho pro culto pra poder, pra cultuar, e tudo chega e fica lá sozinha atrás, às vezes nem escuta direito. Então, assim, esse olhar de empatia e de inclusão é abordar em tudo, né? Perguntar a mãe se naquele momento, porque às vezes tá tão ali que a criança não consegue pegar uma água, às vezes não consegue sentar um pouco, ouvir. Então, um pouquinho que você pega um bebê, ou que você pega uma criança, ou que você brinca um pouquinho, você tira aquele foco, né? Porque até pra nós, a gente chega num ambiente na igreja, olha com o irmão, dá aquele sorriso pra gente, né? Um abraço. A paz do Senhor, você já sente tão, assim, alegre e tudo. Então, imagina uma família dessa que já tá carente, tá sofrida, né? Até a gente, gente, quando a Isabel Peixe chega e fala, vem cá, vai linda, estou andando por você, me abraça. A delícia com aquele sorriso sempre chega perto da gente, sempre alegre. Faz a diferença, né? Sim, a Zinha, a Florzinha, faz a diferença. E esse projeto, além de vocês duas, tem mais algumas mulheres envolvidas, tá, gente? É, aqui na igreja, isso tá sendo falado quase todo culto, né? Porque a partir do momento, quando a gente quer fazer alguma coisa, quer ter um projeto, ele precisa ser falado sempre, todo o tempo, porque as pessoas não podem esquecer. E lembrando sempre, né, que a empatia, o amor é o mais necessário pra gente começar. E que os irmãos orem por nós também, né? Pra Espírito Santo, da direção cada vez mais, né? E Deus tá abençoando em tudo, né? E lembrando também, né, Rafaela e Luciane, a igreja não vai resolver todo o problema. A igreja é só mais um somando. A igreja vem da escola, mas também tem a família, né? É um conjunto. É um conjunto. Aí nós viemos todos com entender também, eu sempre falo isso, nós devemos dar o suporte pra essas crianças, nós devemos trazer e adaptar, mas entender que o Espírito Santo faz, gente. O Espírito Santo faz. E aquilo que às vezes nós não temos recursos, às vezes as pessoas estão em casa olhando, igual muita gente falando assim, ah, como que eu vou fazer na minha igreja? Na minha igreja não tem uma sala adaptada? Ah, na minha igreja não tem uma sala ideal. Entenda que o Senhor, Ele faz. Ele faz. Quando você se dispõe, não, eu tô aqui me colocando no lugar, eu tô procurando recursos, eu tô adaptando e o Senhor, Ele faz. Assim, Ele vai nos surpreendendo de uma forma muito grande, porque a palavra é dEle, né? E quando a gente entende isso, isso que nós adaptamos, que nós oramos, o Senhor, Ele faz. É só a gente entrar. Começar a ação. É começar a ação. Começar. A gente tem que começar a ação. Ele vai direcionando. Isso. Aquilo que a gente pode fazer, Ele deixa pra nós. O resto é com Ele. Eu falo, né? Ele vai aonde a gente não pode ir, né? Quando Ele ressuscitou Lázaro, Ele não removeu a pedra, Ele mandou quem? Os homens tirarem a pedra. Depois Ele ressuscitou Lázaro, porque tirar a pedra, os homens podiam tirar. Isso. Então, o Senhor precisa da nossa ação. Isso. E o mais difícil, Ele vem, que a gente não consegue e faz. E Ele faz. Meninas, que Deus abençoe vocês. Amém. Grandemente. Foi um prazer receber vocês aqui na DEC. O prazer é nosso, né? E eu tenho certeza, e a Dani também tem, que eu vou falar pra Dani, que daqui uns dias nós vamos estar gravando com essas crianças aqui. Amém. Mostrando o trabalho, mostrando a sala. E Deus está no controle de tudo. Amém. E essas famílias serão muito bem-vindas. Já são muito bem-vindas, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém. Até a próxima edição do ADEC TV. Fique ligado no ADEC, nas nossas redes sociais, vai estar todas aqui na tela. Se quiser mais alguma informação, é só entrar em contato com a gente a respeito dessa inclusão, como que está acontecendo e como que isso vai acontecer aqui. Até a próxima edição. E se inscreve no canal no 한번刚환, que se esqueça. Amém. Eru. Eru. Obrigado.